A água é direito e não mercadoria! Deveríamos tratar a natureza como um sujeito do processo. Assim como nós, pessoas, somos sujeitos desta humanidade, deveríamos considerar a água como um sujeito e não como uma mercadoria. Por isso, a importância de lutarmos todos unidos, os movimentos sociais, os sindicatos, a sociedade civil, se organizar e defender a água como nosso direito. A água é o único monopólio natural na face da terra. Por isso que ele tem que ser público. Ele não pode ser, a água não pode jamais ser privatizada. Ela é a nossa fonte de vida. Por isso que a importância de, juntos, podemos lutar e defender como um patrimônio, como um sujeito da natureza e um direito nosso. Água não é mercadoria! Água é seguro! Está previsto para acontecer, em março de 2018, em Brasília, o Fórum Alternativo Mundial sobre as Águas. E há um processo de lançamento deste Fórum em cada estado brasileiro. E nós estamos, hoje, lançando aqui, em Porto Alegre, o Fórum Alternativo Mundial das Águas. Estamos aqui com Paulo Farias da CUT. Paulo, o que é esse Fórum Alternativo Mundial das Águas? Na verdade, esse Fórum começou em 97. Em 97, se reuniram os empresários, as grandes empresas, os capitalistas do mundo, para traçar estratégias para o mundo, para as empresas tomarem conta dos mananciais e das reservas de água no mundo todo. Inclusive, das empresas públicas em todo o mundo. Então, desde 97, nós, no Fórum Alternativo Mundial da Água, nós nos reunimos em contraposição ao Fórum do Agronegócio da Água. A Ana do CIN de Água. Ana, como é que está sendo planejado, preparado, enfim, a participação do Rio Grande do Sul nesse Fórum? O Rio Grande do Sul está se preparando, assim como os outros estados também, já fizeram alguns fóruns, Brasília, Bahia já lançaram seus fóruns estaduais, né? Os municípios também estão convidando que todos que queiram lançar os seus fóruns, que façam, não fica restrito só à capital, mas também aos municípios, e contra a privatização das águas, que as grandes corporações estão querendo fazer com a nossa água, que é uma água de controle público, e nós estamos organizando nesse sentido, de nos unirmos movimentos sindicais, movimentos sociais e toda a população com esse intuito de fazer esse fórum alternativo da água. A água é um direito, não é uma mercadoria. Estamos aqui com o Luiz, do MAB, como é que o MAB está se envolvendo na participação e construção deste Fórum Alternativo Mundial das Águas? Bom, nós, dos atingidos por barragens, nós entendemos que a água é um direito humano, e a água tem que estar sob soberania do povo brasileiro, com controle popular, e se houver alguma riqueza, tem que ser distribuída para toda a população. Nós entendemos que o Brasil possui uma extraordinária riqueza, em termos de água, que pode ser suficiente para todo o nosso povo, ser distribuída de forma solidária para todo o nosso povo, e não virar uma mercadoria que sirva somente ao interesse dos capitalistas ganharem dinheiro com isso. Por isso que nós, do MAB, estamos presentes, junto com muitos movimentos, no Fórum Alternativo Mundial da Água, questionando a privatização, e querendo água e energia com soberania, distribuição da riqueza e controle popular. E a Letícia, do MPA, a Via Campesina também está envolvida nesse processo. Como é que vocês compreendem toda essa discussão da água como um direito, não uma mercadoria, e como vocês estão se preparando para o Fórum? Nós estamos fazendo, em todo o país, mutirão da esperança camponesa, e aqui no Rio Grande do Sul, a gente está junto com o CIN de Águas, em todos os municípios, fazendo a luta contra a privatização da Corsã. Assim como a Via Campesina, o MPA entende a água como um direito, essencial para a vida dos camponeses e também para o povo da cidade. Então a gente entende que esses fóruns precisam acontecer, e precisam trazer o povo trabalhador para a discussão da água. A gente entende que esse fóruns é um grupo da Corsã. A água não é mercadoria, água é sinônimo de vida. A água não é mercadoria, água é sinônimo de vida. Eu quero água pra beber, eu quero água pra respirar Eu quero a natureza aqui, e ninguém vem a explorar